O Liquida.mix movimentou o Independência Shopping e para mostrar a importância dessa liquidação algumas blogueiras de juiz de fora foram convidadas para a Batalha dos Achados um desafio que você confere logo depois da vinheta Olívia, qual que é a proposta do Liquida.mix aqui no Independência Shopping? É uma liquidação cooperada de todos os shoppings da BR Malls e a gente traz o Liquida.mix agora com uma nova proposta ela acontecia somente em quatro dias, de quarta a domingo e agora de terça a domingo propondo seis dias de grandes descontos e movendo todas as lojas do shopping Como surgiu a ideia de criar essa interação do Independência Shopping com as blogueiras de juiz de fora? A ideia surgiu exatamente para trazer as melhores blogueiras da cidade para o Independência Shopping com o jeito de divulgar a liquidação e aproximar o shopping dessas blogueiras e esse ano a gente criou uma batalha que elas foram em várias lojas, acharam os produtos com maiores e melhores descontos para divulgar nas redes sociais Me conta um pouquinho como é que foi a Batalha dos Achados, Thalita Foi super bacana, tinha muita coisa legal no shopping, várias lojas e aí a gente conseguiu achar uns produtos muito legais com uns preços super bacanas A gente teve uma hora só, parece pouco, mas ao mesmo tempo deu para ver muita coisa A gente passeou por praticamente todas as lojas do shopping e a gente conseguiu reunir bastante peças deu para montar vários looks com achadões mesmo Isso é legal porque todo mundo ajudou, o pessoal das lojas ajudou e eu achei que normalmente em liquidação a gente pensa que não tem muita coisa legal mais e a gente encontrou muita coisa interessante no estilo diferente, que é o que eu gosto também encontrei muito tênis bonito, coisa de marca, com preço bom, então eu achei que valeu a pena O Independência Shopping sempre tem esses eventos, essas ações bacanas com desconto e o ponto mix a gente sempre encontra vários produtos nas lojas que a gente ama, com preço bem legal O resultado da Batalha dos Achados com as blogueiras você confere nas redes sociais e no site do Independência Shopping Curtiu essa TVzinha? Então dê um like nesse vídeo e se inscreva no nosso canal